E Botelho, eu queria que você falasse um pouco as palavras aí para o pessoal leigo entender o que é oclusão crônica. Então, é mais difícil de tratar, não é dada a opção do paciente, como é que seria isso aí? A doença aterosclerótica coronariana, ela tem vários índices de complicação e de doença. Normalmente, nós tratamos, 99% das angioplastias são realizadas naquele vaso que estão abertos, o vaso que a gente enxerga por onde a gente vai colocar o fio. Até bem pouco tempo, as oclusões crônicas eram um presságio de que deveria o paciente ir para a cirurgia ou não fazer nada. Com o advento dessas novas técnicas e o que aconteceu, foi que muitos desses doentes que iam para a cirurgia por conta da oclusão podem ser tratados percutaneamente, minimamente vazio, sem a necessidade da cirurgia. E muitos daqueles doentes que ficavam no quadro clínico, com angina refratária, com limitação funcional, hoje podem ser beneficiados por essa técnica. Então, a oclusão crônica, como é dito dentro da nossa especialidade, é a última fronteira da técnica de tratamento percutante da doença coronária. Então, é a vanguarda do tratamento das doenças coronarianas.